o pessoal boa noite todos os amigos do canal aí todos os inscritos queria agradecer a você que segue nosso canal aí e deixar meu joia para você meu boa noite meu bom dia boa tarde não sei que eu espero que você vai ver esse vídeo é tô contamos aí atingir mais de 5 mil inscritos no canal agradeço a a cooperação de todos aí e aí pessoal chegou brinquedinho novo essa aqui é minha pioneira isso aqui eu tenho desde 2015 é uma cama de trilha da bush né filho abaixa um pouquinho para é essa aqui é que eu tenho filmado meus vídeos no canal né isso aqui é uma câmera é muito boa muito cara comprei no mercado livre na época eu paguei 850 reais hoje tá mais de mil reais é uma câmera excelente e chegou hoje para mim esse brinquedinho novo aqui ó chegou hoje é uma câmera moderna essa câmera aqui se eu colocar ela no mato você passar na frente dela você consegue ver que está sendo filmado porque esses led dela acende muito forte essa porém você já não consegue enxergar os led cara incrível a tecnologia vai mudando né e eu creio que vai mudando para melhor e diminui a luz aqui mas ficou muito ruim vou deixar com a luz mesmo bom então e essa câmera aqui eu gostei muito e a marca dela aí ó a gata hc 900 a hc 900 e não dá um não 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 é isso e baixo custo-benefício paguei 200 reais nessa câmera menos de 200 reais agora tá um pouquinho pouquinho subiu um pouquinho tá 206 reais no aliexpress e chegou também hoje ó um visão noturna e esse cara aqui é muito bom eu tinha um já há muito tempo que eu uso dele mas vendi para um amigo meu é que não aguentou esperar e aí chegou hoje também é isso aqui eu coloco ele na minha pcp 5.5 e coloco ele também na minha miura 20 e vou estar colocando o vídeo na sequência aí para vocês verem e aí o que o caso já vale com ela é muito boa muito potente assim esse visão noturno aqui é barato também 270 reais e eu tinha um muito bom monóculo dessa mesma marca mas deu problema e não tem e não tem no brasil e é assistência técnica bom então tô com ele parado aí queimado não liga mas não consegue abrir o display dele bom então tô com esses dois brinquedinho novo aí ó e esse aqui chegou hoje e essa câmera aqui ó top eu recomendo viu é fácil de você operar ela é muito boa é uma câmera excelente tá mostrando que tá sem cartão o cartão tá no computador formatado é tô baixando o programa para e aí consegue me focar certinho é uma câmera fácil de manusear é muito boa 36 megapix é uma câmera o top 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 eu gostei muito 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 e aí você quer filmar só céu né e quer ver o que que hora que o bicho tá chegando que hora que que o que tá batendo na tua serva eu recomendo essa aí ó essa aqui que eu já tenho faz tempo que tenho todos os vídeos do canal aí agora é só uma aqui ó e ela vai com um colega na cidade distante aí da minha aqui onde tem a serva lá ele tá batendo na serva dele o catitu tá batendo o cotia paca tem até anta lá aqui na minha região não tem esses bichos então vamos filmar para colocar no canal aí para incrementar o canal então ele vai colocar lá para filmar e mandar os vídeos para mim para nós estar postando então tá aí pessoal eu agradeço a todos final de ano já aí uma boa festa para todos meus amigos aí inscritos no canal que deus possa estar abençoando a cada cada um suas famílias boas festas e é isso aí você que gosta de aventura no mato na selva nós estamos fazendo para vocês aí você que gosta que não pode ir tem saudade então é isso aí deixa like um abraço a todos você que não é inscrito se inscreva e você que é inscrito já ativa o sininho de notificações para que quando for postado o vídeo já você recebe primeira mão aí deixe seu like deixe seu comentário que aí você ajuda a nós fortalecer o nosso canal e incentiva a gente correr para o mato para colocar essas belezuras aí para estar capturando cenas única momento ímpar aí que a gente vai para o mato que cada cada filmagem é uma filmagem é um momento ímpar então é isso aí pessoal um abraço a todos fico com deus aí na sequência eu vou estar colocando aí a minha 20 já com o suporte dela aqui presa na 20 com com visão noturna e o laser para vocês verem como é que fica aí tanto ela serve para para a cartucheira como espingarda aí como a minha PCP como carabina aí vai do vai de cada cada ferramenta que cada um tem falou um abraço a todos Zé olha como é que fica o laser está regulado e aqui está a visão noturna aí você liga a visão noturna racha o laser e aqui eu vou achar o laser e aí só que em cima do laser entendeu sem lanterna e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.